Cadê o pessoal da Academia MTT 013? Tô sozinho de novo, né? Cadê o pessoal da Academia Fabiana Belay? Obrigado! Achei que tava sozinho aqui, mas vamos lá. Com o seu peso de 69 quilos, da Academia MTT 013, ele, do seu corne azul, Murilo Rangel! Senhor Deus, animado O meu sentimento na um, o meu aca, tudo o meu pão. Senhor Jesus, o meu sentimento na cultura, não te obrigava a ver morrer em casa, não faz dele pra ver o meu pão, Oito das mãos, irmãs, e oito das mãos Vem, Deus, vem, Deus, vale uma frase Que é o Teu ar, que é o Teu ar, que é o Teu ar Que é o Teu ar, que é o Teu ar Que é o Teu ar, que é o Teu ar Que é o Teu ar, que é o Teu ar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora eu vou te mostrar Que é o Teu ar Vamos lá para o seu próximo oponente Com 69 quilos Da Academia Fabiana Belay Do seu corno em vermelho Ele, ele, Rafael Nunes O que é o Teu ar, que é o Teu ar I'm dashing in alligators I'll press up, I'll get my cash up, my cash up And I'll run the bands up in pairs And my changes, listen on camera I still ain't picked up the bout When I need these people to back up Go make a nigga just act up I cheat for cameras to gather I kick my feet up in traffic Yeah Give me all my spaces, give me broom, bitch And if you niggas got a problem Make a move, bitch See how they copy, make copies These paparazzi keep watching I'm off the chain, I keep bluffing Vamos lá, pessoal. Vamos mandar energias positivas aí. Cadê a torcida do Murilo Rangel? E a torcida do Rafael Runes! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Primeiro round. Obrigado. 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 Segundos fora. Segundo round. Obrigado. 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 Cadê a torcida do Murelo Rangel? E cadê a torcida do Rafael Maniz? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundos fora. Terceiro Raul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Segundos fora. Tchau. 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 Rafael. Tchau. Palmas para o Murilo Rangel